A série X10 da Orion é um prato feito em liga B10, onde além da usinagem gradual do prato, existe o martelamento à mão, que dá mais resistência e mais volume ao prato. Então isso torna um prato para quem está buscando sonoridade, para quem está buscando volume, para quem está buscando potência no som, e além de ser um prato que tem um apelo visual muito bacana. Então se você quer associar tudo isso, beleza, sonoridade, qualidade, resistência, volume, a série X10 da Orion tem tudo isso que você pode encontrar. E melhor do que isso, é só a gente ir tocando no prato para ter um pouco mais dessa experiência com o prato. 17, um crash de 17 e X10. Vamos lá! 17, um crash de 17 e X10. 17, um crash de 17 e X10. Vamos lá! E aí? 19, um crash de 17 e X10. Vamos lá! 20, um crash de 18 e X10. E aí? Você já começou a fazer isso? O que é isso?